Este é o carro mais simples, durável e com o maior valor de revenda que você pode comprar. Mesmo assim, talvez você queira acrescentar a ele um pouco mais de emoção. Foi para pessoas como você que fizemos este outro carro. Ágil, robusto e tão econômico como o da esquerda. Volkswagen 1300, garra. Volkswagen 1500, super garra. A dupla que mais anda no mundo.